Música Ginex Gameplays, tamo de volta no GTA V pessoal E hoje a gente vamos fazer o patrulhamento aí com esse carrinho aqui muito top Esqueci o nome cara, eu acho que é um Voyage, é isso? Deixa eu ver aqui É um Voyage da polícia rodoviária, beleza pessoal? Então, a gente vamos iniciar o patrulhamento É, deu um branco agora velho Na hora de falar o nome do carro Vamos lá, vamos iniciar o patrulhamento A gente vamos pegar as rodovias aqui, ó Umas rodovias aqui no canto Mas eu não estou vendo porque meu mapa ele some as coisas Bom, vamos pegar mais ou menos essa daqui, ó E a gente Vamos deslocar até lá Enquanto isso a gente vai patrulhando, observando aí se Se vier algum veículo suspeito Vamos lá O jogo está dando um pouquinho de lag Fiquei testando umas ENB Eu acho que dei uma Bugada no jogo Bora lá Se a gente tiver algum veículo aí também meio Opa Vamos dar uma travadinha porque vai vir a ocorrência Vamos aceitar ela aqui E aqui, aqui ao lado Aqui ao lado Não observado O suspeito é uma mulher Observada aqui Opa, achei, achei E ela está com uma baita, não, uma faca Opa, está correndo, está correndo Pega o taser Vai, 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 vai Para Uia Caramba, velho Até deu aquele gelo na barriga Para, para Para, para Olha, ela está querendo vir ainda Agora estou conseguindo Perdeu, perdeu, perdeu Vocês viram que ela foi vir para cima da gente duas vezes aí com a faca Sorte que a gente estava com a Com a taser Conseguimos aqui Fazer a prisão da mesma Retiramos a taser Olha lá, já está vindo ali Já chegou aqui uma Duster E vamos continuar aí Vem até o No local da Da onde a gente vai fazer Para o patrulhamento, né O dovia bem aqui Aqui na frente Pronto, isso a gente vamos Abordar um veículo também Faz tempo que eu não mexo nesse Nesse esqueminha aqui Vamos checando aqui O veículo é um sultan mesmo Sultan preto Vai nos passar as características do veículo Opa, o veículo Parece que tem a documentação dele está suspensa Vamos descer e vamos ali pedir o documento do Do indivíduo Deixa eu tirar essa Esse taser Porque Tem uns malinho ali, né Olhando assim Está Está O veículo não tem nada assim de suspeito A pessoa Que está dirigindo o carro Está Calma A ideia é tudo um truquezinho, né Sabe que o Documento do veículo está errado Vamos ali, vamos ali Já corre pra cá Olha só o nome do cara Agora foi Tinha um R ali, ó É, não tem passagem pela polícia É, está tudo certo ali com ele A licença parece que está suspendida Eu acho que é Suspendida Então vou ter que pedir pra ele ser retirado do veículo E Oi E ele vai voltar a pé O veículo dele vai ser Apreendido Vamos aqui Espera aí O veículo dele vai ser Guinchado E ele vai voltar a pé Estamos aqui na Inocence Bluvart Acho que é esse o nome Nossa, eu não adiço Spawnou Ah não, está vindo aqui O guincho Deu alguma QRUzinha aqui Bom, o veículo dele foi Foi detido Vou dar uma multa aqui Pra ele Espera aí Cara O tamanho da rua Vira esse caminhão Vou dar uma multa aqui Pra ele Beleza E ele está liberado Pra voltar a pé Já era, cara Vai voltar a pé Busca seu carro lá no pátio Depois O carro estava tudo errado Ele errado também Vamos continuar a patrulha Ó Parece que tem algum policial solicitando apoio Uma abordagem ali na Na rodovia Vamos checar Bom, já estou na rodovia Vou tirar essa marcação Aqui Vamos aqui Vamos dar um apoio ali Pra outra equipe Que está aqui na frente Solicitando o nosso apoio Olha aqui Ali, ali, ali Sai, sai, sai Vai, 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 vai Bora, bora Bora Bom, estou fazendo acompanhamento A outra viatura ficou lá atrás Veio que está lá na frente Do meu tiano Um pouquinho Primeira pessoa aqui Voyagem aí Da Polícia Rodoviária Vamos lá A Space ficou lá atrás Ela solicitou apoio A abordagem E a gente Chega aí O indivíduo Saiu Clotiano Vamos lá Ele está aqui na frente Clotiano ainda Na rodovia Opa Acabamos quase passando O veículo aqui na frente Eu vou puxar aqui O negocinho Que depois A gente vai checar A placa do veículo Pra não chegar mais prontinho Nossa Que o que esses carros Estão fazendo O carrinho dele Andar Ainda Rápido É uma 132 Na rodovia Opa Batiu 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 Bom Já estamos checando O veículo Pra conseguir Pegar aí As características Que isso está passando Aqui O copão Não Ver qual que é o carrinho Não consta nada Não sei porque Talvez O mesmo Não Possui habilitação Ou coisa desse tipo E Se assustou Aí Né Mudou Nossa Quase Velho Eu acho Tá muito Ó Tá pra download Também Na página GTA 5 No site GTA 5 Mods Não sei porque Esses carros Estão cruzando Assim Olha o torquizinho Que mesmo Opa Space Fox Colar Trazão Vai empurrar Minha viatura Não sei como está dando Isso na viatura Velho Bora 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 Será que Não vai ser Que é uma placa Do veículo Certo Ah não O carrão No início Ele está Tudo bagaçado Também Tá passando Meio Velho Eu podia ter fechado Ele ali Pegou Entrou Com a cidade Nós estamos Fazendo um acompanhamento Vou limpar um pouco Minha viatura Ei caramba O que aconteceu Eita Pessoal Consegui Consegui Voltar Tá o outro Mod Ativado Ali Ó Vamos lá Vamos lá Parece que o veículo Tá aqui na frente Tá planteando ainda Eu ia limpar O carro Aqui Acabei Já tirei Aquele mod Esse mod Daqui Mas Deixa eu ver aqui Cadê Para eu limpar O carro Tô aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Gasta que eu não estou vendo Mais as luzinhas Piscando Ali Bom Nós desligamos E estamos Indo na raça Atrás do Do indivíduo Mod Filha da mãe É um mod De bombeiro Que eu estava testando Achei muito Pugado Acabei esquecendo De Tirar ele Do jogo Caramba O cara está Comando pra caramba Nessa rodovia A Space Fox Parece que ficou Já perdeu Já o O indivíduo Só dá pra ver o ponte de verde Lá Trazão Feito certo Trás dele Trás dele Estamos Mas aí está numa Boa vantagem Vou pedir um apoio Da equipe da Nuzio Também E aí as viaturas surgem lá na frente Eita Nossa Foi só um pouco de Nossa O que aconteceu com a roda A roda entrou pra dentro A roda ali A roda do carro entrou pra dentro A roda assim mesmo Beleza Ele entrou no Túlio Já está Bem próximo dele Não está Com uma desvantagem A roda de policial rodoviária Chegou na rodovia Não tem boca 163 km por hora Lógico O veículo dele Eu já estou vendo Bem lá na frente Desceu agora A rodovia Ah vai Vamos 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 Já estamos chegando Na perseguição Estamos chegando Já estou vendo O veículo Chegamos 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 Vamos Dá um fixo Aqui Uma inventatura Aí Beleza Ligou As duas De cima Agora Tem um toque Assim Ó Quase Velho Imagina se ele cai Lá embaixo Quebrei já um dos faróis Não, farói de menos Rodou Pega, pega Cadê a minha arma, velho? Meu Deus do céu, velho Vai, cara, entra nessa Modzinho de bombeiro lá Tirou todas as minhas armas, velho Poxa, vamos pegar aqui Cadê? De combate, pelo menos ela já está De bom tamanho O Elie com a turidão Já está fazendo acompanhamento Não duvido nada se ele não querer Disparar Chamei os policiais Que ficam na rodovia E está vindo uma veiva de frente Olha lá, da Rocão Ele saiu da Rocão Eita! Nossa, o que esse cara foi fazer Entrando na frente da minha viatura, velho? Ih, ferrou, velho Ferrou, vamos ter que subir por onde aqui? Ficou eu ando para trás ali Vai sair, sair da... Vai sair, 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 sair Tô tomando um pouco de cuidado aqui Torcer para ter uma subida para nós Vai, tem a saída, tem a saída, tem a saída Parece que é a viatura da Space Flight Deixa eu ver aqui no mapa Tá vindo, tá aqui ela, ó Tá aqui na frente Não sei por que tá marcando como inimigos Se são policiais Já tá mais só no dia Por ser que são bem longas aí Pedi apoio da equipe do NUSA e do... Está no ar Com eles não tem conversa Ah lá, já chegou já, já chegou Não duvido nada se eles vão abrir fogo contra o... O indivíduo Olha esse cara, velho, que eu tô cruzando Na frente da... Envolvido, fazendo um contorno aí Que não pode Frio, fio, fio, fio furado Já caindo dentro da cidade já Nossa, velho, o carro já era O carro tá exterminado Nossa, eu achei que ele ia bater ali no caminho Que a gente ia fechar ele Rodou? Vai, 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 vai Desce, perdeu, perdeu, perdeu Perdeu Finalmente Gordão Os helicópteros tão aqui, ó Tá nos dando apoio Helicópteros do NUSA Já era Tem só esse helicóptero? Só esse, ó Já era, beleza Tem um DP aqui perto Cara, segura Vai, entra aí Vamos deixar esse malo aqui, ó Aí é o jeito também Eu acho que a viatura Tava ficando bagaçada, né Vai, vai, tira, tira, tira o cara Deixa eu tirar ele ali Vem Pelo menos ele não bugou igual a mulher, né Essa pistolinha aqui eu acho a melhor, velho Vem, 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 vem Vai, 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 bora Bom, pessoal Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza É, se vocês curtiram o vídeo Não esquece de tá deixando aquele like, beleza, pessoal E tá se inscrevendo no canal Também tá compartilhando É, tô me esforçando aí Pra trazer os cinco vídeos aí, né Por semana, segunda, sexta É, então eu conto com o apoio de vocês Beleza, pessoal Então é isso aí Valeu, falou Abraços Largar o cara aqui, ó E fui, pessoal Valeu Gaiola